Bora lá! Eu tenho 29 anos, não sou nenhuma criança, sei bem o que eu falo e aonde eu vivo. Primeiramente, eu entrei no programa solteira, sei muito bem aqui quem é solteiro, quem é casado, e eu sei respeitar o espaço aqui de cada um. Hoje eu não vou chamar a Lili ali, porque o que eu tinha pra falar, eu vou falar com ela no particular. Se eu chamei ela pra conversar, não vai ser só sobre esse assunto, vai ser sobre outros, mas eu já vou falar logo. Eu sou uma pessoa muito brincalhona, hoje eu fiquei muito chateada, mal, porque muitas vezes a gente fala algumas palavras aqui durante a semana e não lembra. Eu não lembro de ter falado o nome do Tomzão, até porque eu nunca dei liberdade pra ele, e ele nunca deu liberdade para comigo de qualquer assunto que levasse à intimidade. E nem um outro homem aqui que é casado, tanto é que eu não entro pra tomar banho no banheiro com um homem que é comprometido, eu não vim aqui pra fazer papel de p***, nem papel de vagabunda. Então eu quero que as pessoas me respeitem. E outra coisa, não sou basculho pra viver de porta em porta com meu nome fazendo fofoca. Eu tenho um nome lá fora, uma família e principalmente uma filha mulher de 10 anos. Eu vou chamar a Márcia, porque tem vezes que eu quero parar de falar com ela, mas ela parece um parente meu, sabe aqueles parentes que vive pedindo as coisas, que vive mandando do jeito dela e acaba me tirando do mundo assim, de fazenda, né? E o meu pânico na fazenda eu vou chamar a nossa fazendeira Jennifer. Em 24 horas, quando você colocou o chapéu, eu pude ver o que você é dentro do jogo, não lá fora. Eu acho que eu acredito muito quando você dá um poder na pessoa, você vê quem ela é. No jogo você me causou pânico, quando você foi da sua humildade à sua soberba no jogo. E aí quando você veio fazendeira, você mostrou uma Jennifer bem arrogante. Arrogante por quê? Porque eu deleguei umas coisas... Só porque eu deleguei e ninguém quis fazer, até então eu acredito que eu não fui arrogante com ninguém. E aí vocês todos viraram a cara pra mim, porque a pessoa foi expulsa porque me agrediu. Eu não tenho que dar satisfação. E isso foi comprovado pela Galisteu, pela Record e por todo mundo. Mas é uma opinião minha. Mas se você acha soberba, show, eu acho que você é um monte de coisa. Acho que você pede desculpa quando você quer, porque é conveniente pra você. Você falou isso um monte de vez de mim. Acho você sim, que você vive feitando as pessoas, vindo pra cima das pessoas. Ué, tá na regra que não pode. Isso é ser soberba mesmo. Tá na regra lá no manual que não pode. E você está onde lhe convém. Tá no manual que não pode feitar. Você está onde lhe convém. Tá no manual que não pode bater, agredir. Você é uma pessoa que me enoja porque ao mesmo tempo que pede desculpa, vai lá e xinga, vai lá e ataca. Eu te xinguei que ora, eu te xinguei que ora, eu te xinguei que ora, você fica tentando as pessoas te agredir pra você sair como vítima, só que você não é vítima aqui, meu amor. Porque é uma pessoa que fica feitando, é uma pessoa que não é vítima aqui, sou eu, meu bem. Então tá bom, então paga de vítima porque o público tá vendo. E pra mim você é um cônico na fazenda. Márcia, próxima porque eu não tenho medo, vim aqui para esclarecer, mas você sendo fazendeira, ou não, essa é minha opinião. Não vou ter medo não, bebê. Vai, meu amor. Posso falar? Pode. Posso, Jane? Dá licença. Pode, pode falar, claro. Eu queria te agradecer principalmente pela semana que aconteceu aquela fofocaiada e você tava de fazendeira e em momento algum você me julgou. Então eu queria te agradecer de coração por ter me colocado aqui hoje. Obrigada. Muito obrigada, Joaquim. Posso ir, Jaqueline? Posso ir? Pode, meu amor. Quer ir? Pode ir. Carly, por favor, você vai ali. É que eu quero te falar uma coisa que você falou de mim do Radamés agora, tá? Vamos lá. Não é da sua conta se eu falo que eu jogo com bicho ou com c****4, entendeu bem? Então, antes de você enfiar o meu nome em qualquer coisinha, com Radamés, com quem quer que seja, você pensa três vezes. Porque eu penso três vezes antes de falar que você tá bêbada dando vexame. Eu não jogo com Radamés. Eu tô mentindo, mulher. Você tá mentindo porque o Radamés, Radamés a gente combina. Vota eu, você e o Henrique. Nunca combinamos. Radamés, nós somos do mesmo grupo. Nunca combinamos. Fale logo, Radamés. Tu fica fingindo, amigo. Tu tá concordando com as coisas. Mamusca é uma grande jogadora. Que bom. Mas não é a grande vencedora. Sabe por quê? Porque quando chega uma pessoa pra ganhar o game... Chega. Yuri, por favor. Você pode falar? Vai, vai, vai. Eu vou falar. Chega, amiga. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Isso. Ó, você não começa a falar o que eu não falei. Mentira essa. Você falou. Bêbada. Bêbada. Essa mulher é bêbada. Olhe, olhe. Olhe, olhe. Pare com isso. Fale pra mim. Que você falou. Para com isso. Não, nunca. Nunca. Ela falou. Não toca nela. Fale. Tenho vontade de dar uma porrada na cara de ser menina. Porque olha isso. Eu posso fazer, né? E eu vou colocar aqui o peão do barulho. Que traz muita leveza pra mim. Dessa vez a Lili. Que ela tá, pô, muito fechada comigo. Lucas, com todo respeito. O Lucas é um cara que eu tenho uma relação... A gente não tem problema nenhum. Eu sinto que tu tem umas atitudes meio... Tipo... Às vezes passa um pouco do ponto de... De gritar. De apontar. É... Sei que é teu jeito. É a tua... Tua forma de reagir às coisas que acontecem. Às vezes pode causar um pânico no clima. Entendeu? E esquentar as coisas. É... De fato. Eu tenho alguns posicionamentos aqui no jogo. Que vão gerar conflitos. E quando eu vejo atitudes que eu não concordo. Eu vou me posicionar e vou falar. E vou... Vou falar o que eu acho certo. O que eu acho correto. É isso. Muito fácil. Aí, Lucas. Tonzão. Um piano do barulho. Vai, vamos lá. Vou começar pelo pânico. Você é um cara que... Eu não gosto do teu jogo. Eu acho você... É... Oportunista. Você aproveita de situações que não vem... Você não vem ao caso. Você se aproveita da situação. Grita. Tenta aparecer. Você... Você é... E nisso. Tipo. Acarreta outras coisas. Você bota a pilha. E coisa que já podia ter morrido. Você vai lá. Com xixi no ouvido. Faz isso aqui. Faz isso dali. Tipo. Várias coisas. Você bota a pilha. Então. Eu boto você no pânico. Por isso. Porque eu não gosto do seu jogo. Sou. Eu sou o tipo de pessoa que não gosta de injustiça. Desrespeito. Que quando eu acredito que ocorreu. Eu vou posicionar. E ainda mais quando ocorre com amigos meus. Show. Tudo certo. Jack. Aqui. Esses dois títulos. Para mim. São super leves. São comédia. Para mim. Os dois. Então. Vem aqui. Jack. No primeiro. Respira. Levanta a cabeça. Vem W. Você é uma parceira. Muito grande. E eu acho que a música. É um ambiente. Que. Deixa a gente mais leve. Deixa a gente mais tranquilo. Mais feliz. Você faz isso comigo. Eu convivo com você. Diariamente. Você é uma pessoa divertidíssima. Já te falei isso. Assim. Como a própria Kali. Meu amigo. W.L. Eu vou pegar duas coisas. O bom. E o terror. Você é um cara maneiríssimo. Amo. Mas acho também que você toca o terror. É isso. Tamo junto. Bora. Próximo. Bebe um pouquinho. Tchau.